Boa tarde, gente! Olha eu aqui no meinho do seu feriado pra te desejar uma excelente tarde. Hoje, sexta-feira 13. Ah, meu Deus do céu! Você tem medo da sexta-feira 13? Você acredita nessas coisas? E aí, será que hoje é um dia de sorte? Será que hoje é um dia de azar? Pra mim, vai ser um excelente dia. Pra você também, viu? Mas, ó, hoje eu tô sortuda. Tô sortuda demais nesse feriado. Porque, olha, o feriado foi muito gostoso. E a minha sorte de hoje, sabe qual é? Ó, ó, qual é a minha sorte de hoje? Cida Caram! Já tá aqui comigo. Tudo bom, Cida? Tudo ótimo e você? Bem-vinda a mais um dia aqui. Tô obrigada, querida. E como é que foi? Você é minha sorte de sexta-feira, sabia? Estar ao seu lado. Que bom, eu também, viu, Miriam? Ontem foi uma maravilha. Vou mostrar já, já, viu? Vou mostrar agora, inclusive, viu? Como é que foi a Olímpia. Gente, vocês não sabem como foi legal dar uma passada. em Olímpia ontem. Tava um calor gostoso. A criançada se divertiu demais. Olha lá, Cida, dá uma olhada junto comigo. Arena, chegamos. Olha que gostoso. A criançada se divertiu, gente. Foi uma delícia. O show foi demais. Todo mundo esperando, né? Esperando. Era SBT interior pra todo lado. Era criança pulando pra todo lado, se divertindo pra todo lado. Foi o verdadeiro dia das crianças, viu, gente? Eu adorei passar por lá. Tenho certeza que quem passou também adorou. Foi um sucesso. Todo mundo esperando a Maísa, né? E também o Nicolás Torres. Todo mundo gravando, todo mundo se divertindo. Foi muito familiar. Foi muito gostoso estar por lá. A Maísa é um doce, né? Como sempre. Muito simpática, carismática. Atendendo a todo mundo, mandando beijo, cantando, divertindo a criançada. E olha, todo mundo ficou lá pulando, brincando e depois esperou o show dela na hora que já estava escurecendo, né? Seis, seis e pouquinho. Aí, olha, a criançada não tirou o olho, gente, do show. Isso que é gostoso, né? Quando você vê o seu artista ali de pertinho, olha. A oportunidade, né? Que elas têm de ver esse show maravilhoso. E olha, deu muita gente por lá e foi muito importante, viu? Pra todo mundo que esteve lá, viu? E eu também curti muito. Um beijo pra todo mundo de Olímpia. Adorei a cidade, adorei o show e adorei o Dia das Crianças. Eu voltei um pouquinho pra minha infância. Foi bom demais. E ó, vamos começar nosso programa de hoje. Muito bem. Tem saúde capo chegando. Vamos lá. A gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região não podemos perder. O primeiro prêmio, Fiat Mobi Easy. O segundo prêmio tem mais um Fiat Mobi Easy. E no terceiro prêmio, mais um. Então, vamos concorrer. No quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte, que estão demais. Dez prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição. Ele custa só dez reais. E você ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. O sorteio é ao vivasso aqui no SBT Interior. Domingo, dia 15, às 10 horas. Então, aproveite, tá bom? E agora, vamos bater papo se dá? Vamos bater papo no meio do feriado? Como é que é? Ficou por aqui? Eu não fiquei. Não? Foi passear? Não, eu fui pra fazenda. Ô, delícia, hein? Olha, mas eu vou dizer uma coisa. Eu nunca passei tanto calor. Ai, tava demais, né? O ar e ainda o ar-condicionado. Deu um crepe, não funcionou. E aí, você ficou em contato com a natureza, literalmente? Eu derreti um pouco de gordura. Ai, meu Deus. Por isso é bom, né? É. Mas é bom você ficar em contato com a natureza. É muito gostoso. Sair um pouquinho da loucura, é bom. É. Mas, ô, Miriam, e lá em Olímpia foi um sucesso. Ah, Cida, foi gostoso demais. Foi sucesso. É, né? Um evento muito bonito. Adoro Olímpia. Muito bem organizado, sabe? Todo mundo se divertindo. Sabe quando dá tudo certo? Foi assim. E o SBT lá liderando. Olha, liderou, graças a Deus, mais uma vez, né? Junto com a prefeitura, junto com os patrocinadores, com o Termas, Cortopé, com todo mundo junto lá. Foi muito legal. Ai, que bom. E o mais legal de tudo é que a criançada, Cida, sabe quando você vê a criançada correndo de pé preto? De feliz, suada, pro show, pros brinquedos, comendo algodão doce, bebendo. Uma delícia, Cida. E lá no Termas foi inaugurada, né? Aquela, como chama mesmo? Que foi inaugurada lá no Termas. Ai, meu Deus. É aquela... A Montanha Russa. A Montanha Russa. Sim, foi demais, foi demais. O Nicolas Torres foi lá inaugurar. Ah, é? Ele chegou e agradeceu o pessoal do Termas. Falei, gente, eu preciso agradecer, porque eu nunca me diverti tanto. Virou criança, Cida. Ai, mas olha, aquilo ali é um espetáculo mesmo. Ele adorou. E Rio Preto, às vezes, não valoriza tanto quanto deveria valorizar a Olímpia. Porque, olha, vem gente do Brasil inteiro para a Olímpia e, às vezes, Rio Preto não prestigia. Estão do ladinho, né, Cida? Pois é, e perto demais, né? E lá, hoje, virou uma referência. Muito bem. E as novidades aí? As novidades são as seguintes. Hoje, amanhã, lá no Showa Clube, nós vamos ter o Baile do Havaí. E o DJ Danilo Montemor vai estar lá e teremos outras atrações. Quer dizer que o Showa, amanhã, vai ser tudo diferente. Vai bombar. E quem vai se apresentar no dia 18 de novembro em Rio Preto é a cantora Anitta, né? Essa também está bombando, né, Cida? É a segunda vez que ela chega em Rio Preto, que ela vem para o show e agora vai ser o festeja. Então, o festeja é considerado um dos maiores eventos de shows do Brasil. Se não for o primeiro, é a Vila Mix e festeja. Acho que eles brigam entre si para ver quem leva mais gente. E, no dia 28 de outubro, nós teremos o Zezé de Cabargo e Luciano, né, no Centro Regional de Eventos. E, no dia 9 de novembro, nós vamos ter o Zezé de Safadão, que é para renda para o Hospital de Câncer de Barretos, lá no Centro de Eventos. Eu até acho, na minha opinião, que não foi um local legal para esse show. Porque o preço é um preço que tem que ser um pouco mais caro, porque é 100% beneficente. É verdade. Mas eu acho que se estivesse acontecendo no Clube Monte Líbano... Vai ter quantidade, né? Vai ter quantidade de gente, né? É, mas aí são preços mais populares, que é para o Centro Regional de Eventos. E eu não sei como é que vai ser, eu sei que vai ter Open Bar, Open Food, aquelas coisas, né? E a dupla Jades e Jadson se apresentam hoje em Potirendaba, lá no Recinto de Exposições. E amanhã, em Potirendaba, será também a vez do Gustavo Lima, que também se apresenta no Recinto de Exposições, porque vai ter lá o rodeio, né? E o Carlos Alecrim se apresenta no dia 17 de outubro, lá no Sesc de Rio Preto. Boa! Então, olha... Você já viu Cidade Vai Festeira aqui em Rio Preto? Não vi, viu Cida? Não vi. Achei que eu fosse vir para cá e não fosse ter nada para fazer. Ia ter sossegado. Agora que eu vi o que não. Nossa! A tua vida... Todo fim de semana tem coisa. E durante a semana também. Também, também. E no dia 2 de dezembro nós teremos no Automóvel Clube o Boteco Bozó e Amigos. Bozó é um conjunto que começou assim, do nada. Os artistas da cidade, que o Bozó é daqui, todos são daqui. E eles montaram esse show que eles se apresentam. Tanto é que eles vão estar lá no dia 11 de novembro, lá no Boteco Society. Opa! Que vai acontecer no Manuel Carlos. Eu quero até aproveitar a oportunidade que você me dá aqui, tanto você como o Barreto aqui no SBT, para dizer que os convites serão um número limitado. Eu não quero lá 800, 700 pessoas. Eu não estou prevendo isso. Eu quero lá por volta de 350, 400 pessoas. Está ótimo para nós. Passa, Cid. É. Vai ter uma gastronomia espetacular. Vamos ter cerveja da rede da Conebel. Quer dizer, que são consideradas as melhores cervejas nacionais. Tudo de primeira, né, Cid? Tudo de primeira. Shows. Vamos ter Bozó, nós vamos ter Bozó e Amigos. Nós vamos ter o Ed Carlos. Nós vamos ter três DJs de uma vez e uma dupla sertaneja universitária que encerra o evento. Quer dizer, para todos os gostos. Ótimo, Cid. É. O preço do convite é 180 reais. Bom, também. Justo. Quer dizer, é super... Para Rio Preto é barato. Exatamente. Porque você vê, por exemplo... Feijoadas aí... Tem feijoada de 300 reais, que a pessoa paga mais 10 para sentar, mais 20 para o estacionamento. Sai 330 para o pessoal. Então já anota na agenda aí. Data? É. Data 11 de novembro. Ok. Lá no buffet Manuel Carlos. Boa. Então, se você me permitir, vou deixar o telefone. Pode. É 3033-3552. Esse telefone, você pode reservar o convite com a Karina. E tem naquele empresa que vende ingressos também, que é o Play Ingressos, também tem. Olha, hoje nós já estamos com excelentes patrocinadores. Oba. É. Você vai ver lá. Vai ser um arraso. Porque você vai lá, você com barreto, né? Lógico, lógico. Já estou lá. Estou esperando vocês. Já estou lá. Então, e nós também teremos aí no jantar árabe, que é um jantar tradicional no Clube Monte Líbano, no dia 21 de outubro. Então, Monte Líbano está com tudo também. São eventos que marcam na vida do associado. E será no dia 22 de outubro também, a queima do alho, em prol do Instituto dos Cegos. Esse evento acontece lá na Alarme. Agora, eu acho melhor a gente dar uma paradinha para ver as fotos. Vamos, também quero. Eu adoro mostrar as fotos. Eu também, eu também. Eu gosto de ver, eu gosto de ver os looks. Vamos ver. Olha aí, essa é uma dupla, Guilherme e Gabriel. Esses meninos, eles são de Olímpia. Que bonitos. É. São irmãos. Eles estão aí, se Deus quiser, o ano que vem, no início do ano, estão lançando o primeiro CD deles. Mas assim. E eles também, o Guilherme, ele é compositor. Olha. É. Gracinha. Então, eles estiveram se apresentando lá no Frecaneco. Eu estive lá com eles, gravando até para o meu programa. São umas graças. E a gente está aí na torcida, né? Muito bem. Sucesso. Está aí o Fred Giovanni. Aliás, o Fred Giovanni, ele que está responsável pelas camisetas da minha festa. Ah, que legal. É. Ele tem uma empresa de confecção e ele que vai estar lá. Aí estão dois amigos, são filhos do D. Jorge. Eles também estavam lá no Frecaneco. E agora a gente está aí, convidando eles também para a minha festa. Então, bem. São dois irmãos ali, você viu? E aí teve um casamento civil desse casal lindo, que é a Rafaela Vitorazio Fawaz e o Vinícius Pires. Foi aqui na Fazenda São José, que é uma das fazendas aqui, que onde acontecem os eventos mais badalados das cidades, acontecem nessa fazenda. Ih, fez cidades. Que é da família Haddad, da Benia Haddad. Aí estão três amigos também que estavam lá na festa. E foi um festão, porque eles fizeram o Xabar e já o casamento civil. Ah! E o casamento religioso vai ser no dia 4 de novembro. Aí eles... Ah, que graça. É. São umas gracinhas, são meus amigos. Muito bem. Adoro eles. Eu tenho um recadinho para dar também. Ah, do evento lá no Rupert Shop. Nossa, muita gente me pergunta quando eu estou gravando a texto e o Abril. Mira, tenho minha criança e eu quero que ela seja modelo, meu filho, minha filha. Então, presta atenção. Se você tem um sonho ou seu filho tem um sonho, você pode participar desse concurso aí de um grande amigo meu. E ele tem agência e vai abrir esse concurso agora, que é o Princess Kids. Inscrições de 16 até 29 de outubro no Rio Preto Shopping. E as categorias serão de 3 até 12 anos, tá? Masculino e também feminino. E tem premiação, viu? Vários prêmios. E um dos prêmios é um book fotográfico da agência André Pereira Models. Então, vai lá no shopping e participe. Olha que legal. Muito bem. E vai até o dia 31 de outubro, a exposição Outubro Rosa. Aliás, hoje eu procurei no meu guarda-roupa, porque eu queria pintar rosa. É, a semana toda eu estou de rosa. Você pergunta que eu não achei nada rosa? Ah, mas você está meio de rosa. Você está assim? É, tem aqui um pouquinho de pinte. Tem bastante rosa aí. É, mas tá bom. Está meio de outubro rosa. Quem disse? Então, e essa fotógrafa que é a Magda Pinheiro, ela registrou oito mulheres que estão fazendo um tratamento de câncer, né? E essa exposição recebeu o nome Beleza Sem Moldura. Então, ela foi assim de muita felicidade, justo agora no mês de outubro, fazer essas fotos com essas oito mulheres. E a gente está aqui desejando saúde para elas, né? Que Deus coloque, que derrame muitas bênçãos sobre elas, para que elas fiquem curadas, não é? E Moacir Franco. Moacir Franco é aquele showzaço, né? As pessoas não cansam de assistir o show de Moacir Franco. E ele vai estar agora no dia dezoito, no auditório Nova Sinai, em Valentim Gentil. É um evento beneficente e eles pediram para que eu divulgasse. Então, quero mandar um abraço para Valentim Gentil. Tá mandado. E agora, até domingo, está acontecendo aqui o Preto, a Expo. A exposição não é aquela exposição que tem um monte de shows. É diferente. Os shows da exposição são os gados. São principalmente da raça Nelore, que é uma das raças mais bonitas de gado. Além dos cavalos maravilhosos, nós vamos ter vários leilões. Até domingo, você pode visitar gratuitamente. Então, aproveite e vai lá. Não é? Cida, vamos ver comigo agora o desafio Criarte, como toda sexta-feira? É ótimo. E como é que está indo lá? Eu sei que você gosta. Está demais, né? Está demais. Está todo mundo adorando muito os alunos. Você esteve lá, parece? As crianças vieram aqui, vieram aqui participar, comer brigadeiro comigo, viu? Porque é uma graça, né? É uma graça. E hoje é a quinta etapa. Gente, será que vai ter torta na cara de novo? O que será que eles vão aprontar, viu? Porque cada sexta-feira é um desafio diferente. Se você perdeu algum, pode entrar no nosso Facebook ou no Facebook também do Colégio Criarte. Vamos lá! Quinta etapa do Desafio Criarte para você. Olá, eu sou a Liara Alexia. Está no ar mais um Desafio Criarte, direto do Colégio Criarte, em Rio Preto. Um game show cheio de disputas emocionantes entre os alunos do colégio. Hoje teremos muitas provas. Escolha sua torcida e vem com a gente! Nós vamos agora testar o conhecimento das nossas equipes. O trabalho é em grupo, mas só um pode responder. É a prova das perguntas. Vamos ver quem leva essa? Qual é a duração de uma noite nos polos Norte e Sul? Valendo! 5, 4, 3, 2, 1 6 horas Resposta errada! Quantas letras há no alfabeto da língua portuguesa? Valendo! 24 Resposta errada! 26 letras Quais são as cores primárias? Valendo! Azul, preto, laranja e roxo Resposta errada! Ponto para o azul Qual é o segundo maior país da América do Sul? Valendo! Brasil Resposta errada! Ponto para o amarelo Qual é o coletivo de elefante? Valendo! Manada Resposta correta! Entre quais países aconteceu a guerra dos 100 anos? Valendo! França e Inglaterra Resposta exata! O que é, na matemática, um número primo? Valendo! Um número que é divisível por ele e por um Resposta exata! Valendo! Que ano teve início a Primeira Guerra Mundial? Valendo! 1914 Resposta correta! Correta! Qual é a maior ave do mundo? Valendo! Gavião Resposta errada! Resposta errada! Ponto para o próximo! Quais são os pontos colaterais? Valendo! Valendo! 5, 4, 3, 2, 1 Nordeste, Sudeste, Sudeste, Sudeste e Noroeste Resposta correta! Qual é o oceano que banha o Brasil? Valendo! Oceano Atlântico Resposta correta! Qual é o nome completo da mantenedora do colégio? Valendo! 5, 4, 3, 2, 1 Resposta errada! Volendo! 4 acertos para o time amarelo 8 acertos para o time azul Portanto, 50 pontos para o time azul Os competidores terão que ser bons de memória E bons de paladar Na prova do Adivinha os Sabores Ela começa agora! 7 acertos para o azul 6 para o amarelo 30 pontos para o azul Nessa prova nós vamos testar a agilidade e a destreza dos alunos É a prova da porca e do parafuso Nós temos 12 porquinhas Algumas funcionam, algumas não Vence o time que colocar duas porquinhas em cada parafuso Valendo! Música Música Ponto para o amarelo! Por hoje é só! Mas semana que vem tem muito mais emoção por aqui, hein? Vai ter provas super atuais Tem a prova do derrubo e o político Quem aí não gostaria de derrubar um político corrupto, hein? Mas é só semana que vem Te espero aqui, hein? Oba! Semana que vem vai estar bom demais, hein, gente? Parabéns, equipe azul E lembrando, hein, que as matrículas para o Colégio Criarte estão abertas Mas as vagas são limitadas Então aproveite, tá bom? Um beijo para todo mundo aí Parabéns a todos que competiram Cida, obrigada! Um beijo, toca aqui! Um beijo também para você Para você também Uma semana bacana para você E para todos aí que nos acompanham, né? Isso aí, te espero na sexta, tá? Se Deus quiser! Beleza! E você continua comigo No próximo bloco A gente vai falar, sabe de quê, gente? De câncer de mama nos bichinhos É, a gente está no Outubro Rosa, né? E os bichinhos, é? Eles também têm câncer de mama Como é que a gente vai perceber tudo isso? A gente vai conversar no próximo bloco, tá? Não sai daí! Música Meio dia e 42, já voltei E olha, continuando a nossa semana do Outubro Rosa Eu continuo usando roupas cor de rosa, é? Juntinho com a Karina Amor, o Outlet A semana toda aí, gente Eu quero muito que você vá lá na loja Eu não canso de falar Porque é Outlet Então você vai encontrar Marcas legítimas de shopping Como Bobô, Lelys Blanc, Rosa Chá, John John Então é oportunidade Não é brechó Não são pequenos defeitos Você vai encontrar peças Com descontos de até 85% Fica na Independência 3510 Pertinho da Andaló Você cruzou Andaló Você já pode estacionar do lado direito Que a loja já fica ali Depois você vai no meu Instagram Arroba Mirafelizola Tem todos os looks lá Dessa semana, da semana passada Todos os dias estão aqui, ó No SBT e você Que eu te passo os valores das peças Lá no meu Instagram Pra você ver como vale a pena Gente, então vai lá Arroba Karina Amor, Outlet Também tem o Insta da loja Pra você olhar todos os looks Combinado? Vai lá que vale a pena mesmo E vale a pena também, ó Você, de Presidente Prudente Arassatuba e região Comprar o seu certificado De contribuição Olha, galera Primeiro prêmio essa semana Uma Moto CG O segundo prêmio Um Fiat Mobi Easy O terceiro prêmio Mais um Mobi Easy E no quarto prêmio Uma Hilux Cabine Dupla Os giros da sorte também continuam 10 prêmios de mil reais Pra cada ganhador É só você comprar Esse certificado de contribuição Aqui, ó Que custa 10 reais E você ainda ajuda A Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente O sorteio é ao vivasso Aqui no SBT Interior Domingo às 9 horas da manhã Então aproveita, tá bom? Ó Falando aí do Outubro Rosa, gente A gente tá falando do Câncer de mama, né? Todo mundo falando do Outubro Rosa Outubro Rosa Outubro Rosa Daí eu falei Pensei E os nossos bichinhos, né? Às vezes de sexta-feira A gente faz a nossa pauta PET Você sabia que os bichinhos Também têm câncer de mama, né? Infelizmente E aí? Eles não vão fazer o autoexame, né, gente? Até a gente brincou aqui essa semana E os bichinhos vão fazer o autoexame? Não vão Nós somos os responsáveis por isso Então eu vou conversar com a doutora Elayne Gonçalves Que é veterinária Vamos saber como é que é aí O câncer de mama nos bichinhos Tudo bom, doutora Elayne? Tudo bem, e você? Obrigada por estar aqui mais uma vez Obrigada pela clínica O Errara está sempre com a gente aqui Eles não vão fazer o autoexame, né, doutora? Não tem jeito Não, não vão A gente aqui vai ter que cuidar deles Nesses casos também do câncer de mama, né? Como que é que a gente sabe Que uma cachorrinha, uma gatinha E também um gatinho, um cachorrinho Podem estar com um possível nódulo Um possível câncer de mama? Na verdade é pela nossa própria avaliação, né? E dos proprietários Geralmente o proprietário percebe Eu fazer carinho mesmo na barriga E sente um pequeno nódulo Então é dessa forma Eu tenho que fazer a avaliação Sempre acompanhar, né, todo animal Mesmo na hora que está brincando Você consegue palpar De uma maneira que não seja desconfortável Para o animal E ver que tem um aumento de volume em mama Eu falei macho e fêmea É isso mesmo? Pode acometer O macho também pode ter um câncer de mama? Pode, é mais raro E aí geralmente é bem mais agressivo Mas pode acontecer sim Olha só E não é só ali no biquinho da mama E sim na região toda da barriguinha deles Eu posso sentir um nódulo Eu posso sentir um inchaço O que caracteriza alguma coisa diferente na barriguinha deles? É porque assim A cadeia mamária Ela tem ligação entre todas as mamas, né? Então pode aparecer esse aumento de volume Essas células Tanto entre mamas Tanto na mama No meio do abdômen Geralmente são nódulos mais firmes, né? Mas pode acometer toda a parte de cadeia mamária Por causa dessa interligação que tem entre elas E doutora, dói? Pode ser que a gente apalpe ali Sim E o animalzinho faça um movimento Sinto desconforto, sim Dependendo também do tipo de tumor Todos geralmente são carcinomas Mas dependendo Tem alguns que são mais doloridos do que outros E a maioria deles são nocivos? São malignos ou não? A maioria são A maioria são É que aí vai depender o grau de malignidade Mas a maioria são malignos E eu já ouvi também, doutora Muita gente dizer que O câncer de mama acontece Porque o animalzinho não cruza E não é castrado Então fica aquela coisa Entra no cio, sai do cio Não é castrado E também não cruza Não tem uma gestação Isso é verdade? Então, em parte é verdade Porque assim O fato do animal cruzar Não vai impedir que ele venha ter O câncer de mama O que impede você fazer a castração Porque todo esse aumento Essa hiperplasia É decorrente de estímulo hormonal Então quando você castra o animal Você diminui esse estímulo E diminui consequentemente A chance de ter o câncer Muito bem E a gente foi acompanhar, gente Um exame numa cadelinha Para ver se ela tem Algum probleminha nas mamas Vamos ver que belezinha Oi, Mira Tudo bem? Hoje a gente vai mostrar Como que a gente pode fazer A detecção de nódulos Ou tumores de mama Ou câncer de mama Em cadelas O câncer de mama É um dos tumores Mais comuns na cadela Tá? E aí Quando esses tumores Aparecem Eles podem aparecer Como nódulos Muito pequenos Quase que imperceptíveis Ou Terem dimensões Um pouco maiores Que aí é quando O cliente já começa A perceber E chama a atenção Do veterinário Uma coisa que a gente Tem que ter um alerta É que quando esses nódulos Aparecem nas gatas Mais de 80% dos casos São malignos E outra informação Que a gente tem que Levar em consideração É que as cadelas E as gatas Que não são castradas Ou seja Que ainda entram no cio Elas têm uma maior chance De desenvolver esses tumores Ou seja Aquelas cadelas E as gatas Que são castradas Precocemente Elas têm uma menor incidência Além disso A gente também tem que Levar em consideração Que algumas gatas Principalmente Quando elas recebem Anticoncepcionais Que são aquelas Medicações para não ter cio Elas podem aumentar A incidência desses tumores E o principal tratamento Pessoal É realmente A detecção precoce Desses nódulos Quando esses tumores São malignos Tanto na cadela Quanto na gata Assim como nas mulheres Eles também podem Ocasionar metástase O que é isso? Quando o tumor Ele já sai Daquela região da mama E já atinge Outros lugares Por exemplo O pulmão Fígado Baço Então já é uma situação Um pouco mais avançada Por isso que Quando a gente Toma uma atitude Leva esse paciente Para uma orientação Um tratamento precoce A gente evita Essas situações A complementação Da cirurgia Em algumas situações Dependendo da agressividade Do tumor É necessário Que o paciente Seja submetido A algumas sessões De quimioterapia Mas isso depende muito Do que característica Que tem esse tumor Essa decisão Ela não é tomada No momento de diagnóstico O aparecimento Desses nódulos Ele acomete Principalmente Aquelas cadelas Que já tem uma idade A partir de 7 anos E as gatas também A partir de 7, 8 anos É um pouco difícil A gente detectar isso Em uma idade mais jovem Aquelas pacientes Que tem o tumor de mama E que vão ser submetidas Ao tratamento cirúrgico E que ainda não são castradas É indicado Fazer esse procedimento Da castração No momento Da cirurgia Da mastectomia Então como que a gente Pode fazer Para fazer essa avaliação Da mama A gente vai deitar Tá? A cadelinha de barriga Para cima E aí a gente vai começar De baixo Para cima Começando primeiro Pelo lado esquerdo Ou pelo lado direito E a gente vai de baixo Palpando as mamas inguinais Essas que estão próximas Da virilha Depois vindo Para cima Depois A gente volta Para o outro lado E faz o mesmo procedimento Do outro lado E aí Se por um acaso Encontrar algum nódulo Já procurar o veterinário O mais rápido possível Então Mira É isso que a gente Queria mostrar Para vocês A respeito dos tumores De mama em cadelas e gatas Espero ter colaborado E até a próxima Doutora Rosana Obrigada Colaborou muito Um beijo para você Obrigada por ter gravado Com a gente Viu? E Helene Me fala uma coisa A gente mostrou ali A doutora Rosana Fazendo todo o exame Direitinho Nas tetinhas Da cadelinha Esse exame Que a doutora fez Ali na cadela Que a gente vai rever Agora ali Eles tem Todo o jeitinho Vocês tem ali O jeitinho de segurar Mas também é fácil Cachorro que é dado Fica desse jeito Em casa É a coisa mais fácil do mundo Você dá uma coçadinha Na barriga Vira de barriga Para cima De uma hora para outra A gente pode fazer Esse exame em casa A gente deve fazer É desse jeitinho Que a doutora está mostrando Sim Esse é o ideal É o jeito mais correto De se fazer o exame Porém Se o animal Não for tão bonzinho Pode fazer com ele em pé O proprietário em casa Brincando com ele Em pézinho Vai fazendo E aí na clínica veterinária Se ele perceber Alguma coisa diferente A gente faz o exame Mais adequado Caso o proprietário Não consiga fazer Entendi E existe alguma época Em que essa tetinha Da cachorra Vai ficar mais inchadinha Perto do cio Em que a gente Não deve fazer esse exame Ou que realmente Ela vai estar mais Enrijecidinha Então Na verdade Assim Em relação ao cio Não vai ter o aumento De mama O que pode acontecer No caso da pseudociese Que é a gestação psicológica Se a mama Vai sofrer uma hiperplasia E vai parecer Que pode até ser o nódulo Tá Mas isso é geralmente Após o cio Certo E aí no caso de dúvida A melhor coisa O proprietário tem Para fazer É levar no veterinário Que aí a gente consegue Diferenciar Se é só uma hiperplasia Por causa de uma pseudociese Ou se pode ser O início de um tumorzinho Acontece isso mesmo Eu tinha uma cachorra Que tinha Essa amamentação psicológica Ela tinha um bichinho Ela punha o bichinho Sim Na tetinha Deitava E escorria leite Fazia pocinha de leite No chão Elas adotam Nesses casos É perigoso Doutora Pode Isso pode causar Um câncer Isso pode Porque toda vez Que o animal Entra no cio Ela vai sofrer Um estímulo E animais Que tem pseudociese Esse estímulo É maior ainda Então também É um fator É um fator de risco Para desenvolver O tumor E nesse caso Tem que fazer o que? Deixar castrar Ou deixar cruzar? Castrar A melhor coisa Para o animal É a castração E quanto antes melhor Quanto mais jovem melhor E até Ela comentou Mas acho que é bom A gente reforçar A idade do animal Influencia também Para o câncer Ou até Filhotinhos Podem desenvolver Sim Na verdade No câncer de mama Específico Quanto mais ciclos Reprodutivos O animal passar Maior a chance Então animais A cima de 6 7 anos Mas nada impede Que o animal Mais novo Também possa vir a ter Geralmente animais Mais velhos Mas animais Mais novos Pode ter sim E nós mulheres O recomendado É fazer o autoexame Todos os meses E no animalzinho De quanto em quanto tempo Nós devemos fazer Esse exame Para ver se está tudo em ordem Ou levar no veterinário Para saber se está tudo ok É Para uma avaliação geral Sempre vão fazer Pelo menos a cada 6 meses Mas assim Em casa Sempre que possível O que está brincando É reparar Não só em mama Qualquer outro tumor Que você passar a mão Qualquer outro aumento de volume Você vai sentir Então quanto mais você Dá atenção ao seu animal Mais cedo você reconhece As possíveis doenças Então quanto antes E acompanhando melhor E claro que cada caso É um caso Cada câncer É um câncer Cada grau É um grau Mas quais são as chances De recuperação No caso de câncer de mama No geral Quanto antes A gente fizer E retirar Essa cadeia mamária Porque retira A cadeia mamária inteira Tanto de um lado Quanto do outro Dependendo do tamanho E da localização Desse tumor O prognóstico é bom Agora casos Onde o proprietário Viu o aumento de volume Não levou Foi acompanhando Crescendo Tem casos que tem metástase Que pode fazer em fígado Baço Tórax Aí o prognóstico Se torna extremamente ruim Porque a gente fica Um pouco de mãos atadas No tratamento Que pode ser feito Então quanto antes levar Melhor o prognóstico Então se puder Pôr a imagem de novo Gente Se tiver no jeito De colocar a imagem Da doutora apertando A tetinha dela Se puder colocar Se tiver no jeito Seria legal Pra gente mostrar Mais uma vez Porque é uma coisa Olha lá que bacana Você que tem Cachorrinha aí Na sua casa Vira e mexe Tá lá dormindo De barriga pra cima Finge que tá fazendo Um carinho nela E faz esse movimento Aí nas tetinhas Ó Pra saber se tá tudo ok Porque é o que a doutora Disse agora Muitas vezes tem um nódulo Pequenininho E você já sente Você consegue Tomar uma providência Mais rápido Não é isso doutora Muito mais fácil Do que depois Se tá um nódulo maior E ele consegue se enraizar Às vezes em outros órgãos Aí Então esse daí Olha É o exame Que você pode fazer Na sua casa Simples Sentiu alguma coisa Corre pro veterinário Não é doutora Essa é a maneira Mais correta De se identificar Se tem alguma coisa errada Com a tetinha Da sua cadelinha Que gracinha Outubro rosa também Pros bichinhos Não é doutora Elaine Então tá bom Muito obrigada por ter vindo Por conversado com a gente Manda um beijo Pro doutora Herrara Pode deixar E você continua comigo aqui Porque agora a gente vai Dar uma voltinha no shopping Vamos lá Dar uma voltinha no shopping Shopping Iguatemi A gente vai na loja Chico Você tem bebê Aí na sua casa Você já foi lá na loja Chico Então dá uma olhada Só porque é incrível Chico é uma marca Multiespecialista mundial No setor de cuidados infantis Com mais de 50 anos de experiência O Observatório Chico É uma estrutura dedicada Ao conhecimento do bebê Nos seus primeiros anos de vida E dedicado às necessidades psicológicas Físicas Emocionais E sociais Ao longo dos anos Chico conquistou um alto nível De especialização E continua oferecendo Inovadoras soluções Estudadas em cada detalhe Para acompanhar bebês Durante o crescimento Fica no primeiro piso Do shopping Iguatemi Tá bom? Mais informações É só você acessar Iguatemi.com.br Barra São José do Rio Preto E não saia daí Porque daqui a pouquinho Eu volto E eu quero te falar uma coisa Não adianta A roupa linda Maravilhosa Mais um acessório Faz toda a diferença Fernanda Mazieiro Semijóias Dá uma olhadinha aqui No meu colar Na minha pulseira No meu anel Adoro Todo dia tá aqui no SBT E você Entra lá no Instagram Arroba Fernanda Mazieiro Semijóias Mira Tô longe de você Não faz mal Eles entregam em todo o Brasil E o melhor viu Tem garantia Então você vai amar as peças Do jeitinho que eu também amo Fernanda Beijo aí pra você Muito obrigada Por todos os dias Tá bom? E ó Agora quero falar com você De presidente prudente Arasatuba região Vou repetir Vou repetir Até você ir lá E comprar o seu certificado E concorrer a tudo isso Primeiro prêmio Uma Moto CG Segundo prêmio Um Fiat Mobi Terceiro prêmio Mais um Fiat Mobi E no quarto prêmio Uma Hilux Cabine Dupla Os giros da sorte Estão de mais Dez prêmios De mil reais Pra cada ganhador E pra concorrer É só comprar Esse certificado De contribuição Gente, custa só dez reais E você ainda está ajudando O Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente Agradece E o sorteio é ao vivo Aqui no SBT Interior Domingo, dia 15 Às nove horas da manhã Então aproveite Tá? E ó Quero falar Se você não viu Vai ver junto comigo agora Ai, ai, ai Um cachorro vira-lata Eu adoro vira-lata Por causa disso Gente Esse é um casamento Certo? Você acha que a noiva Tá feliz assim Porque ela casou? Também Também Um cachorro que invadiu A cerimônia deste casal Ela é a Marília Pieroni E ele é o Matheus Martins Eles estão Casaram, né? Em Laranjal Paulista Aqui no interior de São Paulo Mas quem roubou mesmo A cena do casamento, né? Que ficou super famoso Na internet Ao se deitar No véu da noiva Durante as bênçãos Foi este vira-latinha Lindo Ele só queria um paninho Pra deitar É o que eu digo, né? Ele queria um paninho Cachorro de igreja É demais, né gente? Ele roubou a cena Ao se deitar No véu da noiva É demais isso Durante as bênçãos Das alianças E quem teve um final feliz Foram os noivos E também o cachorro Gente É, comovida, né? Com a atitude do animal Que a escolheu Pra se abrigar Da chuva Que estava acontecendo Na hora do casamento A Marília, a noiva Decidiu procurar pelo cão Depois E adotá-lo Pra dar a ele O novo lar Olha que lindo, gente Gracinha, ó Abraçado Um cachorrão, né? Ele é grandão Olha, parecia ser menorzinho Mas ele é grandão, né? Com a ajuda de uma amiga Ela encontrou o cachorro Num bairro lá perto, né? De onde aconteceu o casamento E como muitos convidados Já tinham apelidado O vira-lata de Snoop Marília decidiu Continuar com esse nome Então tá aí, ó Agora A Marília Com o marido E o Snoop E aí ele feliz da vida Adotadíssimo Felizíssimo Com a nova casa E os novos donos Então esse é um final feliz Para um SBT E você feliz Numa sexta-feira feliz Bom demais, né, gente? Parabéns aí pro Snoop Que deitou na hora certa No lugar certo E parabéns também pro casal Que fez uma boa ação, né? É isso aí Tem muita feira de adoção Acontecendo aqui em Rio Preto Nesse fim de semana, né? Você podia adotar um cachorrinho também, né? Como eu já fiz Como muita gente já fez É só alegria na vida da gente Beijo! Tchau! Bom final de semana Fica com Deus Tchau! 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 Tchau!